Olá, esta é a nossa aula de número 2. Nós já estudamos as características da Libras. Ela apresenta uma modalidade visual espacial, é uma língua natural, que possui regras gramaticais, sintáticas. A iconicidade está presente na expressão e na evolução desta língua. Não se trata apenas de um sinal, mas é a gente refletir como esse sinal foi iniciado, como a primeira forma de expressão desse sinal. Então, observem aqui o sinal de mãe e pai. Mãe, nós temos o sinal de mulher e benção. Esse sinal é um sinal composto, né? Então, mulher mais benção. Por quê? Antigamente, as crianças pediam a benção, né? Para a mãe e para o pai. Hoje em dia, é claro, os costumes são diferentes. Mas, antigamente, pedia-se a benção. E, a partir disso, foi se dando essa forma de expressão no sinal. Também observem o sinal de árvore em diferentes países. Aqui no Brasil, nós temos este sinal para a árvore. Na Inglaterra, nós temos este sinal aqui. Na Itália, se faz assim. E cada sinal possui uma iconicidade. Mas, faz parte de uma combinação dessa comunidade, desse convívio social. Porque, aqui no Brasil, observem árvore. É uma árvore. Retrata uma árvore por completo. Na Inglaterra, nós temos apenas a parte das folhas. E, na Itália, apenas o tronco e os galhos. Então, nós podemos entender que toda a iconicidade possui uma arbitrariedade. Ok? Muito obrigada. Agradeço. E bons estudos. Agradeço. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto